Pra que usar de tanta educação? Já falou que só eu que podia Quando o Lender me chamou pra fazer esse review, eu disse Ok, mas eu vou dizer tudo o que eu acho sobre o Lender Studio, independente se eu gostar ou não Como eu sempre faço com os meus outros reviews Eles disseram, tudo bem, e é isso que eu vou fazer aqui Foi aí quando eu comecei a fazer a minha pesquisa e utilizar os recursos E eu vi que em outros reviews todo mundo tinha tendência de falar que o Lender Studio é maravilhoso Mas ninguém falou maravilhoso pra quem e por que exatamente O Lender Studio tem tanta coisa em um único pacote que é difícil dizer pra quem que é E tem coisas que eu acho que são irrelevantes pra mim Mas tem coisas que mudaram totalmente o meu workflow como produtor musical Toda vez que eu analiso um produto, eu tento entender quem que é o público-alvo do produto Quem que vai se beneficiar mais dos recursos Além de analisar o valor do produto em relação ao preço Lembre-se que o valor é o quanto aquilo vale pra você e o preço é o quanto custa Na minha ótica, pra mim, um produto pode ter um alto valor e preço baixo Mas esse mesmo produto na sua ótica pode ter um baixo valor e um preço alto Valor é o quanto aquilo é importante pra uma pessoa Isso é subjetivo e individual e depende inteiramente da sua condição financeira e dos seus valores pessoais O preço é objetivo, mas gera diferentes percepções de valor em diferentes pessoas Eu acho que existem três tipos de pessoas que podem se beneficiar desse pacote A coisa mais interessante é que nenhum dos três perfis que vai usar esse pacote vai usar tudo que o Lender oferece Mas de qualquer forma, pelo preço de R$24,90 por mês, que é super baixo pra tudo que esse plano oferece O valor ainda é evidente pra qualquer um desses três perfis O primeiro perfil é o de produtores e beatmakers iniciantes Que precisam de ferramentas digitais pra produzir e não sabem exatamente como escolher E não tem muito dinheiro pra começar a investir Eu acho que esse é o principal público-alvo do Lender Studio O segundo perfil é de produtores intermediários Que já tem algumas ferramentas de produção musical, mas querem complementar e otimizar o seu workflow E não se importam em investir um pouco mais pra aumentar a produtividade E o terceiro e último perfil é o de músicos e produtores profissionais Que precisam otimizar o seu workflow e querem automatizar ao máximo o processo e aumentar a escala O que eu acho legal pro primeiro perfil de produtores e beatmakers iniciantes É que o Lender Studio te oferece 1.200 loops e samples por mês Numa biblioteca de mais de 2 milhões de loops e samples Por esse valor, R$24,90, você não consegue nem comprar o pacote de 1.000 samples do concorrente E o Lender Studio já tá oferecendo muito mais do que os samples por esse valor inferior ao valor da concorrência Em segundo lugar, esse perfil também vai se beneficiar bastante dos instrumentos virtuais e plugins oferecidos pelo pacote do Lender Studio E com certeza a masterização usando inteligência artificial do Lender também vai ser um ponto muito atrativo pra esse primeiro perfil Veja bem, pra quem tá começando e não tem nenhum plugin ou não tem nenhuma livraria de samples e loops Provavelmente esse pacote vai aliviar bem a dor de ter que investir um bom dinheiro pra começar Não só isso, você também tem que escolher os tipos de plugins e samples sem ter muita experiência Sem saber o que eles vão fazer e o que você vai gostar mais Então nesse caso, o produtor pode baixar e instalar tudo que vem no pacote E conseguir em um ano, que é a duração do plano pra conseguir esse preço de R$24,90 Você já vai saber quais são os tipos de plugins que você curte mais e vai saber pra que serve cada um E vai saber se você quer continuar com esse pacote ou se você prefere de repente comprar os seus próprios plugins separados Eu acho que é um ótimo ponto de partida pro produtor iniciante O segundo perfil de produtores, que é o de produtores intermediários As ferramentas que mais me chamaram a atenção foram alguns plugins e instrumentos virtuais específicos Oferecidos que são muito mais baratos comprados aqui no pacote da Lender Studio Do que se você comprar diretamente com eles Em segundo, a masterização com inteligência artificial ilimitada Pois o produtor intermediário ainda não domina 100% dos conceitos de masterização E uma ajudinha aí nesse ponto é sempre bem-vinda Além de acelerar e otimizar o processo de produção Em terceiro lugar, a distribuição digital ilimitada com o Royalty 100% pra você Nesse caso, se você tá lançando 3 ou 4 músicas por ano, esse plano já tá se pagando Principalmente se você já tá distribuindo músicas que já tem uma quantidade decente de plays E o terceiro e último perfil seria de produtores e músicos profissionais Aqui as ferramentas que fazem mais sentido seriam a masterização ilimitada O Lender facilitou o meu workflow e eu perco muito menos tempo masterizando minhas músicas E sempre consigo resultados tão bons quanto ou até melhores do que se eu passasse algumas horas masterizando as minhas pistas Masterização é uma profissão e é difícil você ser um bom masterizador amador Leva prática e estudo E pra ser honesto, eu prefiro usar o meu tempo pra tocar, compor, produzir E foi aí que a masterização do Lender virou uma ferramenta essencial pra mim Muito antes de eu fazer esse vídeo, conhecer o Lender Studio E eu já venho usando essa ferramenta por um bom tempo Um outro recurso que vai fazer muito sentido pra quem já tá lançando músicas de forma profissional É a distribuição digital ilimitada com royalties 100% pro músico ou produtor Eu prefiro pagar antes e manter os royalties 100% pra mim Porque na minha opinião é muito melhor no longo termo Se você adianta esse pagamento e fica com todos os royalties pra você Porque a outra forma seria você dividir esses royalties com uma distribuidora digital Que te oferece você não pagar pra lançar a música Mas também eles pegam seus royalties pra sempre E muitas vezes vão pegar 50, 75% desses royalties pra que você não precise pagar na hora de lançar Eu acho que faz mais sentido você usar esses tipos de distribuidores Quando você tá lançando músicas que não vão ter muitos plays E você tá começando, as músicas são mais amadoras Mas quando você já tá levando isso profissionalmente É essencial você ter um distribuidor digital Onde os royalties são 100% seus e você tem que pagar pelo serviço Um outro recurso muito legal pra profissionais é o Lander Sessions Onde você pode fazer o streaming do áudio da sua DAW em alta qualidade É como se fosse o aplicativo de Zoom Onde você compartilha a sua tela, seu projeto de Studio One Ou qualquer outra DAW que você estiver usando com alta qualidade Como se fosse uma chamada mesmo em tempo real E aí você pode ter feedback da mixagem dos seus clientes Ou até mesmo da sua banda em tempo real Sem precisar mandar bounce, esperar o resultado da pessoa Te dar o feedback e aí você mandou, não é aquilo que a pessoa achou Então realmente otimiza o processo de produção de profissionais Que já estão fazendo isso há um tempo E tem essa comunicação com o cliente ou com outros membros da banda Uma outra ferramenta que eu gostaria de chamar a atenção pra esse perfil aqui Que vale muito a pena é o plugin Vocal Align Que é uma ferramenta relativamente cara Mas usada por produtores profissionais Eu acho bem legal que nesse plano eles também incluíram uma ferramenta profissional Além de tudo isso, um recurso que pode servir muito bem pra todos os níveis É que o Lander Studio também inclui diversos cursos e tutoriais de produção musical e música Infelizmente todo o conteúdo ainda é só em inglês O que pra mim é ok, mas pra muita gente não é Agora uma coisa que eu não curti muito é que pra você instalar todos os plugins e programas que vem É meio chato Você tem que baixar e ativar dezenas de produtos E muitos deles em diversos sites e plataformas diferentes Você tem que criar várias contas É um pouco chato, você vai ficar uns dois dias instalando e ativando tudo Mas eu entendo que pela natureza do pacote Enconter produtos de diversas empresas Oferecidos num único lugar com super desconto Comprados no pacote Seria praticamente impossível você concentrar tudo num único instalador Ou no painel de controle Como outras empresas fazem E no final Será que o Lander Studio vale mesmo a pena? Se você se encaixa nos três perfis Eu acho que sim Vale bem a pena E se você quiser comprar o Lander Studio com desconto de 15% Eu vou deixar aqui embaixo um link especial Você vai clicar nesse link Ele vai pedir pra você criar uma conta Não vai aparecer o desconto Depois que você cria uma conta e adicionar no carrinho For comprar Aí sim vai aparecer o desconto de 15% Então você ainda tem 15% nesse valor aqui E você vai ter por um ano Todo o serviço de masterização De distribuição De loops Os plugins da Lander O vocal align O Lander Session Que seria a parte de chat E reunião virtual Tipo Zoom Podendo mandar áudio da sua DAO Você vai ter os cursos em inglês Que parece que em breve eles estão pensando em traduzir Mas ainda não tem exatamente uma data específica E vários outros extras aqui Várias outras coisas que eu mostrei pra vocês E aqui quando você faz esse plano anual Você ainda tem todas essas ferramentas aqui Gostei muito desse mixbox Uma ferramenta que eu usaria Se eu não tivesse outras plugins Ficar multimídia sample tank Dá pra você começar Com instrumentos virtuais reais Você tem aqui speedfire Que é muito bom Tem diversos sintetizadores Então eu acho que sim Que vale a pena sim Se você tá procurando Por um pacote completo E é lógico que Você não é obrigado A ficar com ele pra sempre Mas a grande maioria dos extras Que você ganha aqui Quando você resgatou Ele é seu pra sempre Então eu acho que Só o preço por exemplo Daquele piano Da speedfire Que é 30 dólares São 150 reais É metade do plano Desse pacote De assinatura multifuncional Como eles estão dizendo aqui Então sim Eu acho que vale a pena Mas tudo vai depender Do seu estágio De produção musical Dos seus objetivos Com produção musical Tá bom? Se você quer aprender mais Sobre produção musical Eu vou deixar o link Do meu curso De produção musical Aqui embaixo Eu tenho o curso certo pra você Pra diversos níveis diferentes De comprometimento E intenção Com produção musical Vou deixar os links aqui Eu também tenho meu plugin Magic Vocals Que vem no meu curso Completo De produção musical E meu midi pack Que vai te ajudar A criar progressões harmônicas Então as ferramentas Pra produção musical E o conhecimento Está aí Se você está pronto É só clicar no link Aqui embaixo E se você tiver alguma dúvida Deixa aqui no comentário Também se você não é inscrito Se inscreve no canal Dá aquela voadora No like Pra me ajudar Beleza? Se você quiser continuar Sabendo mais sobre o Lenda Tem um outro vídeo aqui E é isso aí Um grande abraço E como sempre Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau